Está no ar Giro Cidade com Alessandro Alves. Olá Ariquemes, venho hoje trazer uma notícia boa para você, telespectador do SBT. É com imensa satisfação que estamos estreando hoje o nosso programa Giro Cidade, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, com reprise às oito e meia da noite, com uma programação popular, informativa, educativa, atraente para toda a família de quemense. Giro Cidade, um programa pautado pela credibilidade junto ao telespectador com os principais fatos da cidade, matérias exclusivas, flagrantes, denúncias da população e a participação de um programa popular. Programa Giro Cidade, mande a sua sugestão para o nosso e-mail. Giro Cidade, arroba ig.com.br ou pelo telefone 8479-7965. Giro Cidade, agora o Ariquemense vai ter vez e voz aqui na sua TV Alamanda, SBT, canal 11. Olá, em nosso programa de estreia, aqui direto nos nossos estúdios da Global Marketing, na Avenida Jamari, um convidado especial. Ele, médico desde 1975, foi o deputado por três mandatos consecutivos, foi prefeito de Ariquemense por dois mandatos e agora atual governador do estado de Rondônia, Confúcio Moura. Governador, é uma longa trajetória política, né? Exatamente, já tem muitos anos na atividade pública, primeiro como secretário de Estado. Começou tudo, começou na Secretaria de Saúde, no governo do Jerônimo, em 1987. Daí para cá, sempre disputando a eleição, não paramos mais, já oito campanhas. Do nosso grupo de Rondônia, acho que o Bianco deve ter umas oito também, Raup e o Zé Brasileiro, que é ex-prefeito lá de Mamoré, que tem também essa quantidade de disputa política no estado de Rondônia. Eu creio que hoje o Amirlando, que assumiu lá a Câmara Federal, também deve ter de sete a oito disputas. São os mais, os dinossauros da política rondoniense, né? Em disputa, Adelino deve ter aí sete disputas, né? Então, você veja que é muita coisa. Nós estávamos conversando há pouco, Governador, e há 12 anos atrás, na TV Ariquemes, nós éramos cinegrafistas de Divino Caetano, na TV Ariquemes, hoje ele está na TV Rondônia, em Porto Velho, e nós conversávamos sobre a atuação de um parlamentar. O senhor falou naquela época que tinha que estar com pires na mão, pedindo de secretaria em secretaria. A primeira pergunta, naquele momento o senhor almejava, tinha na mente que o senhor seria Governador do Estado? Não, 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 de maneira nenhuma. As coisas vão acontecendo inesperadamente. A gente não tem um planejamento. Eu mesmo nunca fiz planejamento político de ser isso, de ser aquilo. Vai acontecendo. Vai acontecendo. E você vai entrando, e vai disputando, e vai dando certo, às vezes não dá certo. E a vida é assim. Então, tem gente que faz uma programação, assim, eu vou ser isso, você aquilo, e dá certo, né? Mas eu nunca fiz. Então, foi realmente uma casualidade, que para mim é muito honroso, é uma circunstância muito especial, de ser hoje de Ariquemes, e também um governador do Estado de Rondônia, o primeiro governador da cidade de Ariquemes, né? Vigipanã já teve, Porto Velho já teve, Rolim de Moura teve dois, três, e vieram governadores de outros cantos. Agora, de Ariquemes, eu sou o primeiro. E aquela jornada em Brasília continua? Lá em Brasília, a gente tem que ir, não só o governador, como os prefeitos também. É necessário a saída, porque nós, cada vez que você vai, você vai lutar por alguma coisa importante pelo Estado. Vocês viram os deputados aqui, o Adelino representando, o prefeito Lourival, quantas vezes eles dois e eu e outros tantos fomos à Brasília para arrumar a BR-364. Essa BR está aí quatro anos matando gente. Só agora nós conseguimos iniciar essas obras da BR-364. Foi um trabalho que não tem padrinho, não tem. Os senadores todos trabalharam, os federais todos trabalharam, os estaduais, Lourival, era deputado estadual, e o Adelino foram à Brasília. Sim. Eu fui, quase toda semana vou, então, em busca de benefícios para o Estado de Rondônia. Aqui mesmo em Ariquemes, nós conseguimos recursos do PAC para a água na cidade. Ariquemes deve já já completar 100% de água em todos os bairros. Nós estamos lançando agora o bairro do prefeito Lourival, que ainda falta, a gente leva água, é o Rota do Sol. Mas eu creio que em 30 dias vai ser uma água muito rápida, a empresa entrando é rapidinho colocar água no Rota do Sol e a gente pode pavimentar o bairro inteiro e aí completar o projeto de água e de asfaltamento neste ano. No início do ano, o senhor lançou um projeto 20 anos em dois anos. Lá em Porto Velho, o senhor falou no seu discurso de que é um grandioso projeto, 20 anos em dois. Eu gostaria de saber se esse projeto conquistar o andamento dele e se o aeroporto de Ariquemes vai fazer parte desse projeto. Até uma surpresa minha era para hoje assinar aqui a desapropriação do terreno para a construção do aeroporto. Mas essa semana passada eu estava em Brasília e o ministro da aviação civil, Moreira Franco, me ligou. Me ligou falando que por que eu tinha cancelado a obra de Ariquemes? Eu falei, não, não está cancelada não, está em pé. Mas é reforma, ampliação ou é novo? Eu falei, é novo. Ele falou, mas nós não vamos construir nenhum aeroporto novo? Eu falei, vai, vai sim, ministro. Está confirmado e são 34 milhões. Então, de acordo com essa dúvida que surgiu, eu não vou assinar hoje a desapropriação do terreno, enquanto ele não esclareça lá com o ministro Moreira Franco em Brasília o que houve de mal entendido numa proposta que já estava clara. Então, eu estou preocupado com isso, porque até para fazer a reforma do aeroporto velho, ele é mais difícil que fazer o novo. Porque ali embaixo tem uma cerâmica, tem um pântano lá embaixo, um carapé, tem questões ambientais seríssimas. Então, atrapalharia, de sobremaneira, a gente ter um aeroporto em nível de baixar um jato aqui, uma aviação regional. Então, eu vou, essa semana, o Lúcio já vai lá para deixar isso tudo em pratos limpos para a gente vir fazer a desapropriação, com certeza e segurança, nos próximos dias. 20 anos em dois. É audacioso, né, governador? É, esse é um projeto nosso grande, porque realmente o volume de dinheiro injetado em Rondônia no curto prazo é gigantesco, né? Nós temos, assim, até o tanto deputado Lourival, hoje prefeito, e o Adelino e o Saulo daqui da região aprovaram esses financiamentos, somando os dois, um bilhão de reais. E recursos do PAC, que é o Programa Federal de Aceleração do Crescimento, PAC, nós temos aí um bilhão e meio para aplicar. Então, e mais os recursos do Estado, somando tudo, aí um volume de 3, 4 bilhões de reais, isso é muito dinheiro, é bilhões, né? Então, esse volume de obras, e asfalto urbano, e habitação, e também construção de delegacias, construção de presídios, construção de equipamentos socioeducativos, de escolas, de hospitais, é realmente muito grande. Então, isso vai dar um movimento em Rondônia grande. Então, somando esses próximos dois anos, esses investimentos, equivaleria ao passado a 10 anos de governo, que é muito dinheiro. Porque, infelizmente, antes do meu mandato aqui de prefeito, eu fiz um levantamento do Lourival em Ariquemes, cada prefeito de 4 anos fazia de 4 a 6 quilômetros de asfalto só. Eu fiz desde o primeiro prefeito, até o Salles, até o Amorim, era 4, 5 quilômetros de asfalto, em 4, era 1 quilômetro por ano. Você vê como era pouco, né, rapaz? E a gente hoje fica assim, mas por que eles não fizeram? Porque eles não tinham dinheiro. Eles não fizeram porque não tinham dinheiro, não tinham condição, coitados. Eles faziam o que queriam, mas não podiam. E hoje nós temos esses recursos, a gente faz muito quilômetro de asfalto. Aqui o Estado completa esse ano 25, uma ano que vem eu vou fazer mais aqui em Ariquemes. Vai ficar faltando, Ariquemes será uma das cidades grandes do estado de Rondônia, que será a primeira cidade grande a ter 100% de asfalto em toda a cidade. Eu creio, eu não tenho o número aqui na cabeça, pronto, mas deve passar de 30 quilômetros que falta. 25, 30 quilômetros. A gente zera Ariquemes. Depois a outra média é o Ouro Preto, 100%. E as outras são as pequenas, a gente vai zerar. Por exemplo, Giparaná tem 250 quilômetros de rua sem asfalto. Meu Deus do céu! O Rolim de Moura, na gestão do Tião Serraia, agora já fizemos mais lá, já diminuiu, mas era 270 quilômetros de rua sem asfalto em Rolim de Moura. Um absurdo! Você imagina! Então, esse é asfalto para 10 prefeitos fazerem. Então, nós estamos ajudando já lá o prefeito César Cassol, já fizemos para ele 22 quilômetros, e eu creio que a gente faça a manhã que vem mais uns 10, a gente fechará com ele 30 quilômetros, eu já fiz mais uns 5 ano passado. Então, nós vamos terminar sendo o governador que mais fez asfalto em Rolim de Moura, onde já teve 12 anos de governador. Você imagina, né? É muita coisa. Então, nós temos o volume de obras, por exemplo, de Paraná, esgoto, 179 milhões de reais. Água de Paraná deve ser uns 15. Jaru tem também. Ouro Preto tem também. Guajaramirim, Colorado do Oeste. Buritis. Buritis. Então, todo lugar nós estamos trabalhando, e muito. Então, estamos, os aeroportos agora com esse trabalho dos aeroportos, que o primeiro a ser trabalhado, dia 15 agora de setembro, começam de Giparaná. Sim. Não é? Que bom. Aí eu vou brigar pelo Diário Iquemes, e tem que ser rápido, vou mandar o engenheiro Lúcio lá, para esclarecer logo isso, a gente resolver politicamente, a gente construir o aeroporto Diário Iquemes, que está muito desejado, isso mexe com o comércio, com o pessoal que pega avião aqui, né? Todo mundo tem avião em Giparaná, e o Cacoal está descendo um Boeing. Já está descendo. Um Boeing desce em Cacoal, e a Iquemes não desce avião nenhum ainda, é só os aviões pequenos, isso, uma cidade, nós somos a terceira do Estado. E como é que a gente vai explicar, a Vilhena menor ter aviação, Cacoal menor que nós, está assim, é maior, mas é equivalente a gente, e a Iquemes está perdendo espaço, de conforto, porque o pessoal pode pegar um avião aqui, e descer direto, sem ir a Porto Vento, e descer lá em Cuiabá, e ir para São Paulo, Belo Horizonte, onde quiser. Agora ele tem que ir para Porto Velho, de madrugada, na hora que chega, tem que ter uma van lá esperando, chega aqui, chega lá uma hora da manhã, termina chegando na Iquemes, cinco horas da manhã, a noite toda sem dormir. Então, daqui a pouco, e a quantidade de gente de Iquemes, que voa, não tem uma vez que eu vou no aeroporto de Porto Velho, que não tem lá cinco, seis, sete pessoas de Iquemes, para pegar o voo. Então, precisa sim, e hoje o empresário, ele desce de jatinho, ele não tem tempo de ficar andando de ônibus, avião de carreira. O empresário rico, que é de frigorífico, laticínio, madeira, mineração, ele pega o jatinho dele, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, e desce aqui. Se não tem avião, ele vai para Chiparaná. É isso aqui. Se não tem aeroporto, vai para Chiparaná, vai para Vilhena, vai para Cacoal, vai para outro canto, ele não desce aqui. Então, ele precisa do aeroporto aqui. A Mariterra, por exemplo, é uma indústria de frigorífico de peixe, é para colocar em Iquemes, ouro preto. Ele está escolhendo, termina de vir para Chiparaná, por causa do avião. Por causa da aviação. O aeroporto traz o desenvolvimento. Traz o desenvolvimento, é importante. Ok. Estamos conversando com o governador do Estado de Rondônia, Confúcio Moura. Vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com o programa Giro Cidade. Giro Cidade. Voltamos com o nosso programa Giro Cidade, na entrevista de hoje com o governador do Estado, Confúcio Moura. Confúcio, Clínica de Diálise em Iquemes, qual a real situação deste projeto hoje? É, sem dado muito o que falar, porque realmente é um sofrimento muito grande das pessoas portadoras de insuficiência renal crônica. O doente renal crônico, ele para de urinar. É, então, se não fizer o filtragem do sangue dele, ele morre rápido. E a evolução dele, ele fica na hemodiálise para esperando um transplante de rim. Então, esse pessoal que era atendido em Iquemes, foi fechado a clínica daqui e foi para Porto Velho. Três vezes por semana vai de ônibus, todos doentes. Muita gente é da área rural, gente pobre. Os doentes de Jaru vinham para cá, dividiram para o lado de Jiparaná, Viu de Machadinho, Buritis, tudo vem para aqui. E hoje estão indo para Porto Velho. Então, nós estamos agora, numa medida heróica, desapropriando um prédio na cidade. E já estamos com o projeto pronto de reforma e ampliação. Nós, esse prédio, nós vamos pagar o proprietário, o valor venal dele, depositar em juízo ou a ele mesmo, administrativamente, sem nenhum problema. É porque o prédio se ajustou e a prece era grande, não dá tempo de construir, tem que ser aquele. Tem que ser aquele. Ele desculpe a gente por ter que desapropriá-lo, mas não tinha outra alternativa. Então, nós já licitamos a reforma, deve começar semana que vem a reforma do prédio. Boa notícia. Os equipamentos, no valor de R$ 1.560.000,00, já estão chegando também. E também, mais outras melhorias internas, no valor de R$ 700.000,00. A hemodiálise, ela não pode ser feita rapidamente, porque o sangue do doente mistura com a água da máquina, para fazer a lavagem do sangue. O sistema de purificação, o sistema de filtragem dessa água tem que ser de altíssima qualidade e passada por muitos filtros e receber a assinatura da G-Visa e da Vigilância Sanitária Federal para poder liberar, que é extremamente perigoso. Não é fácil, né? Porque eu, quando era deputado, eu estive em Caruaru, no estado de Pernambuco. Houve uma infecção por uma alga desconhecida na água e intoxicou todos os pacientes que morreram, quase todos, em 10 dias. É grave. 10 dias porque a alga era tóxica para o fígado, lesou o fígado numa violência, uma agressividade muito grande. Eles amarelaram todos, icterícia e morte. Então, tem que ser tudo muito bem feito. E esse centro de hemodiálise de alquêmio será o primeiro do estado de Rondônia, estadual. Os outros todos são de terceiros. Esse será do estado de Rondônia, a gestão estadual. Os médicos serão do estado, os funcionários do estado. Vamos fazer uma gestão estadualizada. Então, isso é muito bom. Tira a sobrecarga do prefeito de ter que gastar dinheiro da prefeitura com esse serviço. Então, alivia o cofre porque se ele fosse... Por mais que venha dinheiro federal, sempre a prefeitura desembolsa e no momento não permite. Então, nós vamos assumir tudo, vamos desapropriar, vamos pagar, vamos construir, para não pesar nada para a prefeitura. Até, inclusive, o Norval se predispôs a pagar a desapropriação, mas nós resolvemos assumir tudo para desembaraçar, desonerar a prefeitura. Então, essa é uma realidade. O prazo nosso de entrega de tudo isso que eu falei para vocês, aproximadamente mês de dezembro, um pouco mais, um pouco menos. Porque em obra pública, nunca se fala assim, dia 15, dia 10, dia 20. Porque sempre pode ter uma coisinha pendente, né? Então, a gente dá mais 30, menos 30, a gente entrega em dezembro, mais ou menos nessa data. Boa notícia para a Iquemes. Você está assistindo o programa Giro Cidade, na entrevista de hoje com o governador Confúcio Moura. Governador, programa estadual Morada Nova, construção de 349 casas em parceria com o governo federal. Exato. Esse é um programa atrevido. Eu devo muito, muito esse programa ao apoio dos deputados. Aqui no estúdio, agora, está o deputado Adelino Folador e o ex-deputado Lourival Mourinho, que hoje é prefeito. Todos os dois votaram esse crédito que nós pegamos e nós aplicamos desse dinheiro mais de 100 milhões de reais de contrapartida nessas casas. Por que precisa do dinheiro da contrapartida? Para a compra dos terrenos, para fazer o asfalto no conjunto habitacional, a luz e a água. A casa fica por conta do empresário, da Caixa Econômica paga com o programa federal Minha Casa Minha Vida. Então, aqui em Ariquemes, o doutor Dionísio, a empresa Coliseu, irá construir 300 e poucas casas, mas como ele tinha o terreno já propriedade dele, não precisou da contrapartida estadual. Mas outras 349 casas em construção, uma empresa muito boa, essa nós estamos ajudando com a contrapartida do Estado para ficar um conjunto muito bacana. Se tiver mais necessidade, que aqui precisem em Ariquemes, aí o prefeito Lourival, ao credenciar a nova empresa, se a empresa não tiver terreno, tiver que comprar, aí sim o Estado entra ajudando. Aí vou depender muito do prefeito, mas quem vai dizer do credenciamento é o Banco do Brasil ou o Caixa Econômica Federal. Aí nós já temos uma reservinha para Ariquemes, porque Ariquemes precisa de umas 1.500 casas, mais ou menos, para aliviar a situação do povo. Pobre da cidade. E de Paraná, nós vamos fechar lá, deputado, 3.000 casas. Cacual, 1.500, Rolim, umas 800, Vilhena, umas 700 e poucas casas. Porto Velho, 9.000 e poucas casas. Área rural, mais de quase 2.000 casas. E Ariquemes está ainda com pouco. A gente precisava, eu sei, quando eu fiz o levantamento, a gente tinha um déficit de 3.000 casas, deve ter mais hoje. Então, se a gente avançar, umas 1.500 casas em Ariquemes, acho que dá um alívio muito bom na população. A gente pega os deficientes físicos, a gente pega os idosos, a gente pega, por exemplo, as mães solteiras, com filhos, viúvas. A pessoa que está na beira de garapé, nas áreas de risco, vamos para essa situação. Então, aí a gente alivia a cidade, ela vai se organizando melhor. Não para, não para. Aqui tem notícia boa. Mais uma, governador. Está em construção a nova penitenciária que vai abrigar 360 detentos. O senhor está acompanhando o prazo de entrega dessa obra? Estou, sim. Eu até queria, porque penitenciária ninguém faz inauguração. Eu queria convidar vocês para ir aplaudir, bater palma no dia que for entregar a penitenciária. Essa penitenciária aqui é uma novela muito comprida. Ela tem mais de 12 anos. Quem primeiro deu o grito de desespero para construir essa penitenciária foi a juíza de direito, a doutora Duília Esgrote. A doutora Duília disparou ofício para Deus e todo mundo, até para o presidente da República, ela gritou. Chegou à minha mão um ofício dela. Aí eu fui ao presidente, fui ao ministro da Justiça, fui ao Aécio Neves, que era presidente da Câmara, na época, e nós começamos a trabalhar, a ajudar a doutora Duília a fazer esse presídio. E esse presídio é um rolo. Mas agora nós estamos entregando ele, agora em dezembro, vamos fazer a entrega dele. Toda a postura está pronta, estamos agora na parte de segurança, guaritas, fechamento, plantio de árvores e a organização mesmo dele aqui pertinho, daqui 19 quilômetros. Então, vamos aliviar, tirar grande parte dos presos condenados aqui do centro e levar para lá os condenados. E aqui vão ficar esses presos correcionais de curto espaço, que estão aguardando a indição da Justiça, presos semiabertos, ficam aqui no centro. Não vai fechar essa aqui do centro, não. Mas a de lá é para apenados, que vão ter penas longas para cumprir. Então, vamos para lá, que lá realmente a estrutura é mais equilibrada. Ótimo, muito bem. Notícia boa para Ariquemes. Governador, Parque do Açaí no Setor 2. Eu sou morador do Setor 2, nasci e criei lá. Esse parque, nós chamamos ele no Estado, Parques da Cidadania, Canais da Cidadania. São igarapés, igarapés sujos, feios, que tem no miolo das cidades. E nós escolhemos algumas cidades. Ficou Buritis, ficou Ariquemes, Porto Velho, Giparaná, Jaru e Vilhena. Cada lugar recebeu um nome. O de Buritis chama Parque dos Buritis. Ficou bonito, não ficou? Ficou bonito. O de Porto Velho é Parque Alternativo. O de Giparaná chama Igarapé Pintado. O de Jaru chama Parque da Baixada. E o lá de Virena chama Pires, Flores Pires, Campos Pires. Pires de Sá. Pires de Sá. É, fica lá. É o Parque Pires de Sá, que é o nome do bairro Pires de Sá. Então, cada um pegou um nome diferente. Então, o daqui é o Canal do Açaí, que fica ali embaixo do Setor 2. É o antigo Buracão do 2. Vocês lembram do Buracão? Lembro. É, que é o que chamava, mas depois passou a chamar de Igarapé do Gaúcho. Então, ali vai ficar muito bonito, vocês vão ver, vai ser um local. E vai acolher o Setor 2, ficou meio isoladão. E agora o Setor 2, o Setor Esperto, o 4, vão ter local para conversar, brincar. Tem pista de grama sintética de futebol, tem skate, tem banco para namorar. Quem tiver brigado em casa vai fazer as pazes lá, ciclovia, pista para caminhada. E é um local de acolhimento da população. Então, vai ser maravilhoso e não vai demorar, está bem adiantada a obra. Vamos a um breve intervalo comercial. Já, já voltamos com mais Giro da Cidade. Giro Cidade, a vez e a voz do Ariquemense. Está no ar Giro Cidade, com Alessandro Alves. Voltamos a apresentar o programa Giro pela Cidade. A entrevista de hoje com o governador Confúcio Moura. Governador, residência do DR em Ariquemes. O governo do estado está investindo em máquinas e equipamentos novos. E é muito importante também para dar continuidade na manutenção das nossas estradas. É um investimento que não é só para ir imediato. É uma continuidade desse ano. Nós compramos 280 máquinas novas em dois anos e meio. Muita. 280 máquinas novas, 10 usinas de asfalto. Três delas são grandes, controladas por computador. E sete pequenas para fazer lamas asfálticas e tapa-buracos nos municípios menores. Então, temos um conjunto de máquinas invejável. Difícil ter outro estado da Amazônia que tenha mais estrutura do que nós. Então, esses investimentos todos foram feitos. Porque nós estamos trabalhando. Hoje, nós não temos uma empresa terceirizada no estado. É só o DR fazendo. Nós não terceirizamos nada. E as empresas que estão fazendo a pavimento das cidades, tem empresas que nós não damos conta de fazer tudo. Mas as rodovias, grande parte delas, nós estamos fazendo rodovia ligando os municípios por administração direta. Exemplo, a que liga Ouro Preto, a Mirante da Serra, foi licitada por 23 milhões. Nós cancelamos a licitação e fizemos por 8 milhões. Com essa sobra de dinheiro, a gente compra a máquina. E assim vai comprando. E assim vai comprando máquinas. E hoje, aqui de Ariquemes, a gente está com 50 máquinas aqui. É grande parte. Então, é uma estrutura gigantesca. 50 máquinas na UDR de Ariquemes. Então, atende Ariquemes, fazemos as estradas estaduais, ajudamos os prefeitos. Tem prefeitura muito que não tem nenhuma máquina, a gente tem que ajudar. E nós fazemos aqui, a de Ariquemes faz Cacaulândia, faz Monte Negro, faz Alto Paraíso, faz Rio Crespo, faz Cujubim e faz Ariquemes. E antes fazia Buritis e Campo Novo. Agora, esses dois municípios pertencem ao DR de Buritis, montamos uma residência lá. Então, nós montamos uma estrutura grande, muito poderosa e dá para a gente trabalhar. Hoje, antes trabalhava com 5 mil quilômetros de asfalto, hoje nós estamos com 11 mil quilômetros de asfalto do Estado. E já estamos fazendo, fizemos as estradas de Anari todas do município, fora nós. Fizemos de Jorge Teixeira, fizemos de Guajaramirim, Nova Mamoré. Já fizemos, estão fazendo Porto Velho, 800 quilômetros para Porto Velho, que é muito grande. Estamos hoje em Parecís, fizemos Seringueiras, São Francisco. Agora vamos voltar para Alta Alegre dos Parecís, Alta Floresta e Santa Luzia. Então, você veja, é um trabalho enorme e com esse projeto que nós chamamos de Mão Amiga, nós estamos ajudando as prefeituras que estão em maior crise. Aquelas prefeituras que o prefeito realmente não tem dinheiro nem para gasolina. Então, nós temos que ajudar. Não tem outra. As prefeituras estão em crise. Então, o Estado tem que distribuir, fazer a multiplicação dos pães, né? Para ajudar os prefeitos e os municípios. Isto vale ressaltar aqui também que nós estivemos no município de Buritis e os empresários de lá e os empresários daqui, que atuam nesse trecho Buritis-Ariquemes, elogiaram muito esse recapiamento, essa reconstrução desse asfalto que o governo da cooperação está fazendo hoje nessa região. Nós tínhamos pensado, há um ano e meio atrás, lançar um programa desafiador em Rondônia, que seria Buraco Zero. Mas eu fiquei pensando assim, será que eu vou dar conta? Eu até pus na cabeça, vamos botar o Buraco Zero. Não ficar uma estrada estadual, uma rodovia, com um buraco. A gente ia colocar um sistema permanente na estrada, mas a gente viu que a gente ia passar um pouco de vergonha, porque alguns trechos são mais distantes, quando surge um buraco, e eu teria 48 horas para tapar aquele buraco. Esse é um programa que é possível fazer, está prontinho esse projeto, eu não lancei com certo temor, porque se ficar um buraco, eu já fico desmoralizado. Sim. Então, acho que aí é muito... O período chuvoso não é fácil. Isso é muito para mim, acho que é querer demais, então eu deixei de lado. Vai ter um buraco aqui, outro por lá, vai ter mesmo, mas nas nossas estradas estaduais, é difícil ter buraco. Na BR até que você acha, mas nas nossas estaduais, a gente está com um serviço grande, mas surge, não tem como, às vezes tem a sede, a base, chove muito, carro pesado, então tem trinca. O grande elogio dos empresários é a qualidade desse recapiamento, dessa reconstrução. Isso aqui é um serviço que é duradouro. É um serviço muito bom, então nós estamos trabalhando muito pelo estado de Rondônia. O pessoal fala, está fazendo muito, o que está faltando é divulgação. O povo não está sabendo o que nós estamos fazendo, e é verdade. Então, é preciso, por isso que nós estamos aqui mais na televisão, dando essas entrevistas, para que a população ouvinte, o telespectador, possa ficar sabendo do volume de serviço que a gente está fazendo. Aqui, por exemplo, de Ariquemes, o prefeito vai falar logo depois, não falei quase nada, mas a gente tem muita coisa para mostrar, uma parte eu não vou terminar nesse mandato, porque as obras são mais lentas e vai ficar para o hospital de Ariquemes. Eu queria muito entregar o hospital de Ariquemes novo, bonito, a chave, mas eu estou vendo que até agora eu não consegui licitar, é difícil entregar o hospital de Ariquemes 100% entregue na mão do prefeito. Mas nós vamos começar, vamos elevar, vamos deixar o máximo que a gente puder fazer para o outro governador, outro mandato, poder terminar esse trabalho. Ótimo, notícias boas. Você está assistindo o programa Giro Cidade, programa mais médico do governo federal. Rondônia está participando desse projeto, governador? Timidamente, muito timidamente, porque para aderir ao programa, precisa da universidade, viu, deputado Olival? A Universidade de Rondônia, só tem duas universidades no Brasil que não aderiram ao programa. Rondônia, acho que foi em Minas, foi outro estado. Todas as demais aderiram. Por que precisa da universidade? Porque o médico que vem para cá, ele precisa ser avaliado por médicos, da universidade, que eles vão avaliar, vão dar o treinamento para o médico, porque após dois anos ele recebe o CRM dele, como médico social, médico comunitário, médico de família, ele recebe, ele já é um especialista. Mas a Rondônia, a reitora, até eu estive lá com o ministro Mercadante, ele está por aqui, está nervoso. Ele ligou para a reitora Berenice e pediu também para fazer o mesmo com ela, para que ela não faça isso com Rondônia. Porque com isso, ela vai prejudicar os municípios, os programas, principalmente os municípios distantes, né? Por exemplo, Guajará, Costa Marques, São Francisco, Campo Novo, precisa dos médicos ali, tem comunidades indígenas, comunidades quilombolas, dos ribeirinhos, por exemplo, a região lá de Pimenteiras, a região de Cabixi. E por sermos fronteira de Buriti, já temos conhecimento por Porto Velho. E mesmo Porto Velho, Porto Velho, por exemplo, Porto Velho tem extrema, tem Califórnia, tem Nazaré, tem São Carlos, tem Calama, tudo na beira do rio, longe, longe, longe. Tem Rio Pardo, tem União Bandeirante, tem Jaci, Paraná, tem Mutum. Está na cidade extrema. Então, imagina, onde é que vai arrumar médico para botar nesse lugar, beira de rio? Como vai fazer? Principalmente. Então, precisa da reitoria, precisa da Faculdade de Medicina de Rondônia, da Universidade Federal, assinar e acompanhar esses médicos aqui no estado de Rondônia. Sim. Credenciar para que eles sejam médicos especialistas, médicos da família. E aqui, eu tenho certeza que o Lourival está tendo dificuldade. Ele tem aí 13 a 15 equipes de saúde da família. Em cada equipe de saúde da família, tem que ter um médico, um enfermeiro, tem que ter o dentista e tem que ter três técnicos de enfermagem e uns cinco outros profissionais. Isso é caro. Isso, quando eu era prefeito, eu fazia a conta, é R$ 25 mil a R$ 27 mil por equipe. Por equipe, cada equipe é R$ 27 mil ou R$ 25 mil. Recebendo um médico, o governo federal, R$ 10 mil a menos, alivia demais para a Prefeitura. Então, ajuda demais. E ninguém vai expulsar o médico brasileiro, não. O médico brasileiro pode, é a preferência dele. Ele fica lá tranquilo. Porque a carência que é de mais... Mas eu tenho certeza que, mesmo em Aliquemes, eu não conversei com a Secretária de Saúde, mas eu tenho certeza que ela tem a equipe incompleta. Tem, às vezes, tem um enfermeiro, mas não tem um médico. Mas saiu, sai de repente, pede demissão. O que ela vai fazer? Fica descoberto, né? Ela está aí, faltando seis médicos em Aliquemes, está faltando. E se o prefeito Dorival tiver todas as equipes compostas, olha, o pré-natal é feito ali, o diabético, o hipertenso, a criança, a consulta clínica, é tudo feito no centro de saúde. Então, alivia o hospital, o hospital é caro e o centro de saúde é barato. Então, ele tendo essas equipes, ele consegue manter a saúde. Se ele não tiver, ele não dá conta de manter a saúde. Então, esse é o problema, não é? Muito sério. E esse programa federal, ele veio em boa hora, né? Em boa hora, porque a maior reclamação do povo brasileiro é a saúde que não está atendendo bem. E isso é o grito do povo brasileiro. Não é aqui em Aliquemes, nem em Rondônia, é no Brasil inteiro. Qualquer lugar, né? Vamos tentar sensibilizar a reitora. A reitora da universidade, né? Para que ela adote esse problema de Rondônia. Porque ela tem autonomia, né? Para isso. Mas ela, eu fui ao Ministro Mercadante. Conversei com ele. A deputada Marinha estava junto. Ele está bravo com essa faculdade, a Universidade de Rondônia. E está bravo com uma universidade que eu não sei qual é. Outra, se é Minas ou é outro lugar. É um Estado grande. Também está boicotando o programa. Isso não é justo, né? Eu acho que se a presidente Dilma usou essa prerrogativa extraordinária para importar médicos espanhóis, portugueses, cubanos, bolivianos, peruanos, argentinos, isso foi uma medida extrema. Que a vaga é do brasileiro, que fala o mesmo idioma, entende o doente, o seu sotaque, o seu linguajar típico. Mas não. Agora a Rondônia está assim. Só o de Paraná pegou alguns, acho que nem vem mais se a reitoria não aderir. E nós precisamos de médico aqui. Ótimo. Estamos entrevistando o governador do Estado, Confúcio Moura. Ao nosso lado também o prefeito Lorival Amorim, que está aqui conosco nos estúdios do SBT. Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Giro Cidade. A vez e a voz do Ari Kemense. Está no ar Giro Cidade, com Alessandro Alves. Voltamos a apresentar o programa Giro Cidade. No programa de hoje, nosso entrevistado, Confúcio Moura, governador do Estado de Rondônia. Governador, temos os programas sociais. Foi um dos primeiros passos do governo, da cooperação, no início do seu mandato. E daí em diante não ficou só nos programas sociais. Veio todo esse trabalho de obras e tudo mais. Mas os programas sociais, Plano Futuro, Inclusão e Desenvolvimento e o programa Título Já, já é uma realidade. Isso também traz o desenvolvimento para o Estado. O Plano Futuro é um guarda-chuva, é um nome geral. Debaixo desse guarda-chuva tem habitação, tem o pré-natal, tem os apoios sociais da Bolsa Família, que nós fomos atrás de Rondônia. Quando fizemos o estudo, pareceu que nós temos em Rondônia 19% da população na linha de miséria. Eu não acreditei, pessoas vivendo com menos de R$ 150,00 por mês. 19% da população de Rondônia significa 300 mil pessoas. E eu falei, não, não existe esse povo tão pobre aqui em Rondônia. E fomos atrás e achamos, e é verdade. Existe. Existe. Existe, sim. Então, aí nós começamos a... Inicialmente, a gente aportava um complemento à Bolsa Futuro. Depois, nós paramos de oferecer, porque a presidente Dilma aumentou o valor do Bolsa Família. Então, não precisava mais do complemento do Estado. Nós resolvemos economizar para usar somente isso e buscar mais gente. Então, nós aumentamos mais esse pessoal que não tinha cadastro. Nós cadastramos para receber essa ajuda federal para sair da linha de pobreza, da linha de miséria. Que a extrema pobreza é abaixo de R$ 150 mil, R$ 150 por mês. E de R$ 150 até salário mínimo, é um pobre remediado, um pobre pobre. De um salário mínimo até dois salários mínimos, R$ 1.200 e poucos reais, ele é um pobre remediado. E acima de R$ 1.800, três salários mínimos até R$ 4 mil, é classe média baixa. De R$ 4 mil a R$ 10 mil, é classe média média. Acima de R$ 10 mil a R$ 15 mil, é rico. Já. Então, é a classificação, a estratificação por pirâmide, né? Então, nós queremos subir esse pessoal que está nessa base inferior, subiu, ele pode subir, para ser pobre. De miserável a pobre já é uma grande conquista. De R$ 150 a R$ 600 já é um ganho impressionante. E pode ser para nós que ganhamos mais, mas para eles que ganhavam tão pouco, que viviam de favor, é uma conquista grandiosa receber R$ 600. E, às vezes, uma família, mesmo com o Bolsa Família, cinco pessoas da casa, cada um recebendo R$ 100 e tantos reais, somando tudo aos R$ 700, R$ 800, já vai ajudar aquela família, apenas comer adequadamente, né? Já está bom. Então, é assim que nós estamos trabalhando, esse é o programa nosso. E, então, o Bolsa Família e esses outros programas são programas com essa visão social. Inclui também os meninos que são infratores em conflito com a lei, menores que cometem delitos. Nós também estamos trabalhando na melhoria do atendimento e educando, dando aula para esses meninos e procurando capacitar esse menino para que ele saia da cadeia daqui a mais uns dias. Ele não gosta que fale cadeia, fale internação, né? Mas é cadeia mesmo, ele sai, sai melhorado, não sai pior, né? Então, esse é o nosso Bolsa Família, é um programa importantíssimo, nós estamos avançados muito com ele do Estádio Rondônia. Ótimo. Plano do governo da cooperação para esse último quadrimestre de 2013 e para 2014? Esse agora é trabalho... Trabalho constante. É uma corrida olímpica saltando os obstáculos. Não tem aquela corrida que você salta aqueles cavaletes? Sim. Na Olimpíada? Então, o governador e o prefeito, a gente salta cavalete. A gente vai correndo, sempre tem um espírito de porco colocando uma porteira na frente da gente. Uma hora é a procuradoria, outra hora é a licitação, outra hora é o Ministério Público que manda parar uma obra, outra hora é o Tribunal de Contas e manda parar algo. Então, a gente fica saltando obstáculos e vai e vai, e vai suando e vai suando e vai dando uma canseira na gente, lascada, por causa dos obstáculos que tem que vencer. Esse fim de ano meu é para vencer esses obstáculos, para fazer as licitações, dar ordem de serviço e fazer a obra ir para a rua, o povo vê. Então, a nossa luta agora é vencer as barreiras internas, porque a dificuldade do prefeito Lourival e a minha não é a dificuldade da rua, é a dificuldade de dentro. Sim, é interno. É interno, porque a Prefeitura e o Estado, cada secretário, ele pensa que é prefeito ou que é governador. E ali ele cria uma ilhazinha para ele ali, aquele mundinho é dele, ele acha que é dele, não é dele não, mas ele acha que é. E tem que falar com ele, ele tem que ser autoridade, tem que passar por ele, aquela coisa toda, ele tem que assinar o papel, tem que bater o carimbo. Então, na realidade, quem foi para a rua pedir voto e botar a cara a tapa, foi o prefeito e foi o governador. Já fica aí o recado, hein, gente? É nós que temos que dar resposta à população. Os secretários e os secretários do município, os secretários do Estado, eles são pessoas da nossa confiança para nos ajudar. Ótimo. Para nos ajudar, não para atrapalhar, de jeito nenhum. Então, é tirar esses mundinhos, gente que chega ao ofício do prefeito, ele mete na gaveta. O prefeito pensa que está andando, dá a palavra, vai fazer seu serviço lá. Daí passa um mês, cadê o ofício? Não sei, vai achar o espírito de porco, guardou lá na gaveta. Não é assim, Luiz Val? É complicado. É desse jeito. Então, a gente passa um monte de vergonha, a gente termina ficando como relaxado, ou assim, incompetente, às vezes, né, por causa de determinados elementos que conspiram contra as coisas. Eu sempre falo que a gente tem uma energia, o prefeito, o governador tem uma energia, assim, uma flecha forte para fazer. Eu quero fazer isso. Mas tem 10 camaradinhas querendo falar, não, não vou deixar, não vou deixar. As flechinhas contrárias no peito da gente. E termina, muitas vezes, as flechinhas sendo maiores do que a força sua. Isso é perigoso. Fica aí o recado. Presta atenção, amigo. Faça o governo do Estado. Faça o governo andar, faça a prefeitura andar. Todo mundo tem que ajudar, tem que tirar dessa onda de besteira, né, de vender dificuldade, vender dificuldade. Isso, no órgão público tem muito, vender dificuldade. Isso que é a encrenca nossa, é essa. Não é só a minha, do prefeito Lourival, é do Brasil. Do Brasil. É do Brasil, é assim em todo lugar. Então, gente, eu quero assim, acho que está terminando, né? Estamos aqui, mas já está terminando. Agora, nós vamos para uma vinheta, roda a vinheta, pinga fogo. Pinga fogo de hoje, governador Confúcio Moura. Com duas palavras, governador. Caso Donadon. Foi uma pena para Rondônia, né, o Donadon ter sido preso e condenado. Foi uma tristeza para todos nós. Governo e Assembleia Legislativa. Pacificado, graças a Deus. E agora, entre tapas e beijos, agora só beijos. Manifestações populares no Brasil. Democráticas, desde que pacíficas. Baderneiro, encapuzado, cadeia. Eleições 2014. Eleições, teremos aí muitos candidatos e eu desejo ao futuro governador que seja melhor do que eu. Ok. Governador, muito obrigado. É uma honra ter o senhor no nosso programa. Giro Cidade, suas considerações finais. Quero lhe desejar boa sorte do seu programa. Eu, por felicidade minha e do Dorival, somos os primeiros entrevistados. Que o seu programa tenha grande audiência. Você é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Sempre foi um homem de comunicação muito sério. Construiu sua imagem muito positiva na cidade de Ariquemes. Ele deseja muito sucesso. Muitos patrocinadores. Você paga todas as suas contas. É muito importante. Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, não é? E eu, por certo, você terá todo esse patrocínio e será um programa de sucesso. Um bom dia a todos. Ok. Obrigado, governador Confúcio Moura, nos nossos estúdios. Deputado Adelino Folador, prefeito Lorival, está também nos nossos estúdios. Daqui a pouco vamos falar com o Lorival. Vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos com mais Giro Cidade. Voltamos a apresentar o programa Giro Cidade. E agora nós estamos no nosso estúdio com o prefeito Lorival. Prefeito, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco participando do primeiro programa. Nós trabalhamos junto por quatro anos, teve mais um ano que o senhor trabalhou na APA. E ali nós começamos junto aquela jornada e estamos aí desenvolvendo. É uma satisfação ter aqui nos nossos estúdios, aqui na Global Marte, na Vinda de Jamari, com o programa Giro Cidade. Alessandro, eu quero te dar parabéns por esse programa Giro Cidade. Boa sorte. Eu tenho certeza que você é uma pessoa trabalhadora, eu te conheço há muitos anos. Uma pessoa que começou de baixo, com muita experiência. Eu tenho certeza que o Giro Cidade pelo SBT vai ser um sucesso em Ariquemes e vai contribuir muito com o crescimento do município de Ariquemes. Ótimo. Parceria Governo e Prefeitura de Ariquemes. É primordial para o desenvolvimento de um município e o senhor está fazendo essa parceria muito bem. O governador vem aí trabalhando e o senhor também está junto na obra. Claro, com certeza. Eu sou parceiro do governador desde que eu fui eleito deputado estadual. Ariquemes, no município nenhum do estado de Rondônia ou do Brasil, vive sem a parceria do governo do estado, sem a parceria do governo federal, sem a parceria da Câmara, sem a parceria da comunidade. É importante as associações com a contribuição, com as opiniões, com as cobranças. Isso faz parte da administração e a parceria com o governador Confúcio é muito boa e Ariquemes agradece. E nós queremos ampliar essa parceria. Quais são as principais ações que estão sendo realizadas hoje no município em parceria com o governo? Mas a Prefeitura está em cima, está junto, está na... São várias ações. 15 quilômetros de asfalto, que começou o ano passado, esse ano vai concluir esses 15 quilômetros de asfalto, lá no Bom Jesus, Rota do Sol, algumas ruas do setor 6, algumas ruas do setor 12, lá no setor 9. E nós estamos aí agora, já está licitando o setor 8, aquela parte de baixo do setor 8, onde vai ser um serviço de drenagem, recuperação de todas aquelas ruas. Estamos também lá terminando a galeria da Avenida Diamantes, que é uma emenda minha como deputada, mas é o governo do Estado participando, nós estamos concluindo aquele trabalho, o Parque do Açaí, que já foi dito, e muitos outros projetos que nós encaminhamos ao governador Confúcio, através dos seus secretários, para que o município de Ariquemes conte com essa parceria. Temos aí a sinalização urbana, que estamos aí executando, que deu outra cara em Ariquemes, deu cara de cidade grande, mais segurança para os motoristas, para os pedestres. E nós estamos só no meio do trabalho, muita coisa ainda vai acontecer, nós verificamos agora. Eu fui o primeiro a ligar para o secretário de Trânsito, o capitão Levi, e pedir que fosse examinada a qualidade da tinta que estava sendo aplicada, mas essa tinta mesmo, nós vamos conferir diariamente agora essa aplicação, porque logo com 15, 20 dias que foi aplicada, começou a sumir a tinta. Mas foi um projeto do passado, que ali existe uma pigmentação, um materialzinho ali que dá, que é tipo uma areinha. Então, foi feito um projeto com um milímetro somente. Então, exemplo para nós, mas a tinta é essa mesmo, e já estamos fazendo um novo projeto, buscando mais parceria com o governo do Estado, através do DETRAN, para o ano que vem, vem muita coisa boa, moderna, para o trânsito de Ariquemes. Muita coisa vai acontecer a partir do ano que vem. Já está acontecendo, e mais coisa para o ano que vem. Aquele asfalto naquele bairro ali, em frente ao Jardim Alvorada, na Machadinho, que ótimo aquilo para a população. Asfalto, ele traz qualidade de vida, ele traz mais saúde, acaba a poeira, né? É, asfalto não é luxo, você falou, asfalto é qualidade de vida. Na época da chuva, barro. Na época da poeira, poeira. Como o governador falou aqui, o município de Ariquemes ainda está faltando aproximadamente 30 quilômetros de asfalto para concluir a cidade. O nosso projeto em quatro anos é 100% asfalto, se Deus quiser, nós vamos conseguir isso. Nós estamos com um projeto agora, agradeço de público que os vereadores, na semana passada, aprovaram o empréstimo, a parceria junto ao Ministério da Cidade, a Caixa Econômica Federal, onde nós vamos investir, a partir do ano que vem, 35 milhões em obras estruturantes dentro do município de Ariquemes. Está incluído nesse 35 milhões. O início do nosso anel viário. Ariquemes está crescendo tanto que nós já vamos fazer o primeiro anel viário. tirar o trânsito do centro lá pela linha 65, lá pela Ugrufay, levando o polo moveleiro, ligando a Avenida Canaã lá na 257. E, nos próximos anos, nós vamos ligar a 257, passando pelo Setor 10, lá na Zona Sul, saindo na BR-364, do outro lado. Então, nós estamos pensando em um Ariquemes grande, um Ariquemes, que para daqui a 10 anos, nós temos 120, 130 mil habitantes. Ariquemes é uma cidade universitária, nós temos aqui sete universidades. À noite, você vê nas universidades, muita gente que vem estudar aqui em Ariquemes. Então, é um centro comercial, 64% da economia de Ariquemes. É serviços, serviços prestados de qualidade aqui. Então, Ariquemes é uma cidade polo universitário, polo de tratamento de saúde. O governador falou aqui do programa Mais Médico. Infelizmente, a reitora não quer aderir ao programa e vai prejudicar muito os municípios, principalmente os municípios polo de Ariquemes. Se não vai ter médico no Campo Novo, no Monte Negro, no Cacaulândia, no Alto Paraíso, hoje o que nós estamos aqui, 50% do nosso atendimento aqui no nosso hospital regional são pacientes de outros municípios que poderiam estar sendo atendidos lá. E nós estamos gastando orçamento de Ariquemes para atender pessoas de fora. Não podemos negar o atendimento. Chega, nós temos que atender. E nós poderíamos estar usando esses recursos para atender bem e melhor a nossa população de Ariquemes. Mas chegam os pacientes de outros municípios, nós temos que atender. E aí, por isso que hoje nós estamos gastando 27% do nosso recurso próprio com a saúde de Ariquemes. Pedir ajuda do governo do estado para que ajude a saúde de Ariquemes para melhorar o atendimento. Primeira secretaria que o senhor visitou como prefeito foi a Secretaria de Obras. é conhecido como um tocador de obras, gosta muito de executar. E a gente percebe que vem aí o recapeamento, está sendo feito um trabalho até mesmo pelo município, não é, prefeito? Verdade. Eu gosto muito de obras. Diariamente, quando eu estou em Ariquemes, eu estou cedinho lá na Secretaria de Obras com os trabalhadores, com o secretário, com os nossos diretores, para acompanhar o que nós vamos fazer, um planejamento. Nós estamos colocando a casa em ordem, que cada prefeito tem seu estilo. O ex-prefeito Márcio, o ex-prefeito Confúcio, cada um tem o seu estilo próprio de trabalhar. Fizeram um grande trabalho. Nós temos o nosso estilo de trabalho e os nossos colaboradores, os nossos funcionários estão adaptando ao nosso estilo. Mas já estão todo mundo compreendendo. É uma meia dúzia de servidor que ainda não quer compreender que nós temos... Nós somos empregados. Eu sou empregado seu, sou empregado da cinegrafia, sou empregado de todo mundo. Nós somos empregados do povo. Nós estamos aqui para trabalhar para o povo. Aquilo que o governador falou, que quando você tem um projeto, você indica, vamos executar. E tem o vento contra de alguns servidores, porque ali tem a tramitação de um processo, que tem que ser tramitado em dois, três, cinco dias no máximo. Você vai ver que está parado lá em um determinado ponto da prefeitura. Poxa, por que está parado? Não, esqueci e tal, foi isso. Mil desculpas. É só para atrasar, para o vento contra. Mas nós já estamos pedindo a colaboração de todos os servidores. Vamos deixar as coisas andar, vão fluir. Vão. Nós temos um município muito grande, nós temos que atender hoje quase 100 mil habitantes. Então, estamos no caminho certo. Estamos preparando Ariquemes para crescer. Tenho certeza que Ariquemes ainda vai ser... É a cidade mais gostosa de se morar e viver, mas ainda vai ficar melhorar muito mais nos próximos anos. Estamos percebendo isso já na afeição das pessoas, na face das pessoas. Além da Avenida JK, o senhor passou um maquinário ali, cortou o asfalto na lateral e já colocou já o meio fio. Isso é bom para não danificar o asfalto e está trazendo uma roupagem nova para o município, todo esse trabalho de infraestrutura urbana. Olha, nós estamos dando continuidade de muita coisa, começado ainda no governo Confúcio como prefeito, muita coisa, começado pelo prefeito Márcio, é acessibilidade. Aquelas obras ali, aquilo é uma emenda do senador Assir Gurgas ali, que dá acessibilidade à Avenida Jaru, com pista de caminhada, calçada, meio fio. Nós temos muita coisa para acontecer. Nós vamos fazer, dentro de pouco tempo, nós vamos dar ordem de serviço para uma ciclovia aqui no centro da Capitão Silva, que vai pegar da rodoviária até a Avenida Candeira. Vai ser 1.300 metros de ciclovia, com 5 metros de largura, para as pessoas, para diversão, praticar esporte. Nós temos várias praças e hoje, nós temos a Praça da Vitória, que é referência. Hoje, você vai ali no final de tarde, você vê 500 mil pessoas, 2 mil pessoas praticando esporte, fazendo caminhada. A Praça do Açaí, o Parque do Açaí, vai ter tudo isso. Nós estamos melhorando todas as nossas praças. Nós vamos construir praças novas nos setores, lá no Mutirão. Aqui no Jorge Teixeira, tem uma pedra ali. O Jorge Teixeira é um setor diferenciado ali, que existe lá muita pedra. Nós temos que executar uma drenagem fortíssima ali para resolver o problema ali, que atravessa as ruas e atravessa as propriedades particulares também. Então, é um projeto grandioso. Nós estamos atentos. Estamos preparando um projeto macro de drenagem para o município de Ariquemes. Já fizemos, estamos concluindo a limpeza. Notícia quentinha para você. Nós estamos concluindo a limpeza aqui do canal central da Avenida Capitão Silvio. Quem passa ali vê, dali da rodoviária até o final, lá na Marlim. Ali, que ficou sem limpar a água, chega, não tem como escorrer. Aí deu aqueles alagamentos o ano passado aqui, na rodoviária, na Jamari. Então, nós queremos evitar isso, limpando as bocas de lobo, limpando as manilhas para a água fluir rapidinho e não acontecer os alagamentos. Mas, paralelamente ainda, a nossa equipe de engenharia não está dormindo no ponto. Estamos concluindo um macro projeto de drenagem para Ariquemes inteiro. Ariquemes inteiro. Vai ser um grande projeto que nós vamos encaminhar, através do senador Acir Gurgas, direto com a presidente Dilma. Direto com a presidente Dilma, porque ele fez o compromisso com Ariquemes e de Paraná, as duas boas macro drenagens. Tem muita coisa boa para acontecer, que nós vamos falando ao longo. Eu gosto de tocar obras, mas você tem que fazer tudo ordenadamente e tudo planejado. Não adianta você não ter planejamento de execução de obras, você tem que planejar. Pegamos uma prefeitura organizada e tivemos um probleminha com a queda de arrecadação. Queda de arrecadação. Nós estamos com um problema de índice de folha, que tem o índice da lei de responsabilidade. Nós estamos adequando, nós estamos buscando arrecadar mais. Tivemos alguns ajustes para fazer a administração, mas está tudo se adequando, tudo se ajeitando para voltar à normalidade e Ariquemes começar a trabalhar e fluir. Prefeito, ficam as portas abertas que do SBT, da TV Alamanda, canal 11, para que o senhor dê continuidade, dê vazão a toda, como o governador disse, propaga todas as obras do município. Queremos agradecer a Cendes, a Secretaria de Desenvolvimento Social, que mais colabora com as pautas do jornalismo. Queremos fazer um jornalismo limpo, transparente, seguro, levando notícias boas para a sociedade de Ariquemes e região. E a forma de levar conhecimento, levar educação, é trabalhar dessa forma. Levar notícia boa, levar conhecimento, levar educação. Prefeito, gostaríamos de dar essa oportunidade, deixar as portas da emissora abertas, para quando o senhor precisar, dar-nos pauta também na Secretaria de Educação, colaborar, as secretarias podem vir divulgar o seu trabalho. E a Secretaria de Desenvolvimento Social está participando assiduamente com a gente, porque nós precisamos fazer o recadastramento de todo esse pessoal do Bolsa Família, do Plano Futuro, para que tenha um recurso, para que saia dessa linha da miséria, para que entre na escola, para que estude mais, para que o município cresça. Um município rico é um município com educação de qualidade. Esse é o nosso objetivo, Alessandro. Você é um parceiro, nós somos amigos, nós trabalhamos juntos na APA, 2001, depois de 2004, 2007, você me conhece bem, o estilo de trabalho. Mas as nossas secretarias também estão abertas, todas elas, cotas abertas para a imprensa, para a USBT, para todos os canais, para toda a imprensa. E na Secretaria de Ação Social, nesse momento, nós estamos com a equipe da Defesa Civil, equipe do meio ambiente, equipe da Ação Social, fazendo o recadastramento de todas as famílias do município de Ariquemes que moram em área de risco, para que sejam priorizadas, temos limites, os percentuais, mas nós estamos trabalhando junto à Caixa Econômica Federal, junto com a Secretaria de Estado de Ação Social, junto com o Ministério Público, Tribunal de Contas, para que nós possamos tirar. Em Ariquemes, o levantamento preliminar deu mais de 800 famílias morando em área de risco. Área de risco que mora nos buracos, mora na beira dos garapé, parece que não, mas tem muita gente com esse problema, muita dificuldade. Nós queremos atender as famílias, por isso que o governador já anunciou 349 casas construídas lá no setor Felicidade, lá perto do Polo Morveleiro, que o município entrou com o terreno. Já estamos aí na biquinha de dar ordem de serviço de mais 300 lá no Zona Sul, através da Caixa Econômica Federal, o governador vai estar presente. Estamos com outro projeto de mais 400, através do Banco do Brasil, já credenciado com uma empresa que está trabalhando, e mais 700 casas estudando também para ser implantado na zona sul da cidade. Porque não é só implantar o projeto. Nós temos que ter ali por perto escolas, temos que ter postos de saúde, nós temos que ter atendimento às famílias. Colocar família, se você colocar lá no fim do mundo, você não está fazendo inclusão, você está excluindo as pessoas. Então, você tem que colocar as famílias, mas ter ali postos de saúde, ter escola, ter atendimento, ter acesso de boa qualidade, ter água tratada, ter esgoto, ter asfalto, ter energia, é tudo completo. Não adianta você fazer as coisas mal feitas. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando. E a nossa Secretaria de Obras está aberta, nós estamos fazendo um planejamento de execução de muitas obras em RQMs, muita coisa para acontecer. Então, esse primeiro ano é de organizar, mas nós deslanchamos. As estradas e sinais já estão 80% recuperadas. Recuperação de boa qualidade, agradeço a liberação do FITA pelo governador do Estado para participar. Agradeço também a liberação da parceria do transporte escolar. Então, nós estamos trabalhando. Colocando a casa em ordem, mas não esquecendo de dar continuidade ao trabalho. O tapa-buraco de RQMs, muito asfalto e muito buraco. Nós estávamos com duas equipes no forte do verão, agora voltamos para uma equipe de tapa-buraco, colocamos outra equipe para fazer os bueiros, fazer as bocas de lobo, para preparar, daqui a pouco começa a chover outra vez, nós temos que estar preparados para isso. Alessandra, agradeço a oportunidade. Sucesso no Giro Cidade, é o modelo desse programa? Então, gira pela cidade, a cidade é grande. Então, parabéns pelo programa e a nossa administração está aberta para a sua equipe de jornalismo, para você, toda a sua equipe, e buscar as informações e levar as informações para toda a comunidade de RQMs. Ok, acabamos de assistir a entrevista com o prefeito Lorival, amigo nosso, parceiro do SBT, aqui no Canal 11. O seu programa Giro Cidade está chegando ao final. Eu aguardo você amanhã a partir do meio-dia, com reprise à noite, a partir das 8h30, com uma programação inteligente. Obrigado pela sua audiência e até breve. Giro Cidade, a vez e a voz do Ari Kemense.